A memória da Jornada Mundial da Juventude é muito feliz e muito gratificante. É uma hora de esperança. O dinamismo que foi criado com a Jornada Mundial da Juventude, a preparação, a celebração e a sua continuidade, faz-nos peregrinos de esperança. Esperamos, na nossa arquidiocese, consolidar a pastoral de jovens, articulada com a pastoral universitária, pastoral vocacional, no âmbito de toda a evangelização da nossa Igreja Arquidiocesana, com o grande sonho de levar Jesus a todos e todos a Jesus, porque está tudo interligado. E os jovens, que são o agora de Deus na Igreja, precisam muito dos adultos na fé para os acompanharem. E só juntos poderemos prosseguir no caminho de Páscoa. Legenda Adriana Zanotto